Boa noite, você está assistindo a mais um episódio do nosso papo diário sobre dinheiro e finanças pessoais aqui na TV A Jogada, mas antes eu vou me apresentar, meu nome é Rodrigo Arantes, sou consultor em gamificação e analista de negócios criativos e eu realizo essa live aqui todos os dias para movimentar uma discussão sobre um assunto que nunca deve deixar de ser discutido no seu jantar, no seu jantar em família com as pessoas com que você convive, que é o seu dinheiro, esse elemento, essa peça que é central e que é chave na nossa vida todos os dias e hoje nós vamos falar sobre o conceito de acúmulo, o que quer dizer acumular e o que fazer com os acúmulos e com as carências de ativos que a gente desenvolve na nossa vida financeira cotidiana. O conceito de acúmulo é semelhante ao de amontoar, sobrepor, colocar coisas em cúmulo, empilhar coisas e ele é um conceito oposto ao conceito de ausência, o conceito de vazio e de carência. Também é oposto ao conceito de fluxo, porque fluxo significa retenção, quer dizer, acúmulo significa retenção e fluxo é justamente abrir mão ou libertação de um acúmulo. Ontem eu falei com vocês sobre o conceito de obra e comentei sobre o acúmulo de horas que todo mundo faz na vida, quer queira ou quer não, todas as horas que a gente vive elas vão para algum lugar, a gente não pode pausar o tempo, então o tempo que passa ele acaba sendo acumulado em alguma dessas camadas que são contas da nossa vida, contas de investimentos em, digamos, dimensões diferentes das nossas vidas. E como eu expliquei ontem, a obra intelectual acaba sendo uma dessas contas em que a gente acumula nosso capital intelectual e depois, ou capital artístico, criativo, depende de que tipo de obra você desenvolve, né? Mas depois você, com esse acúmulo, você adquire poder de barganha para negociar no mercado, serviços ou mesmo produtos, experiências que passam a ser possíveis graças a esse recurso, esse conhecimento acumulado que você investiu nas suas 10 mil horas de prática de qualquer tipo de coisa, né? De qualquer tipo de arte, de qualquer tipo de profissão. E o acúmulo, ele mostra pra gente aonde a gente tem tem abundância, e ele também mostra pra gente aonde a gente tem escassez, pois aquilo que a gente tiver abaixo, bem abaixo do que a gente tá acumulando, é o que a gente tá deixando de acumular com o acúmulo de outra coisa, né? Então, como que a gente pode equilibrar esse problema, né? De acumulação de algum tipo de recurso enquanto você tem escassez de um tipo de outro? Bom, a resposta, ela foi dada por um economista que está entre os mais antigos, que a gente estuda. O Adam Smith dizia que todos os seres humanos são, por natureza, diferentes. Então, cada um deve ter um talento diferente. E nós todos nascemos e estamos aqui para fazer trocas, para colaborar com outras pessoas que têm outros tipos de talento, trocando com elas aquilo que é resultado do nosso talento pelo que é resultado do talento delas. Então, o padeiro, ele acumula pães, né? Que ele troca com o agricultor que produz legumes e acumula legumes quando eles levam esses bens para serem trocados numa feira, né? No mercado. Então, isso é um movimento, um princípio da economia que é permanente, né? O fluxo. O fluxo de onde você tem mais acumulado para onde você tem mais carência. E o fluxo de onde você tem mais espaço, mais carência sugando, né? Atraindo o excesso de onde existe acúmulo. E cada um de nós acumula de uma maneira diferente suas horas, seus recursos, sua energia nessas dimensões da mandala. Então, vamos supor, tem gente que acumula mais investimento no seu núcleo familiar, né? Tem gente que acumula mais investimento na sua profissão, no seu trabalho. Tem gente que acumula mais investimento na sua participação social e política. Em cada uma dessas contas acaba formando um acúmulo de capital, um fundo. e esse fundo passa a ser um ativo que precisa ser bem gerenciado para que ele se transforme em existência e disponibilidade de todos os outros tipos de recursos que você não pode produzir sozinho. E qual é a finalidade? A finalidade é que mesmo que você saiba produzir apenas uma, que você tenha acesso a todas as coisas que a sociedade é capaz de produzir. Então, essa é a mensagem de hoje, gente. Saiba, esteja consciente sobre aquilo que você mais acumula, né? Se é conhecimento, ou se é dinheiro, ou se é poder de representação e influência política, se é uma agenda de clientes, ou se é simplesmente informação e pesquisa própria. porque cada uma dessas formas de recursos pode ser comercializada, trocada, disponibilizada dentro da rede, dentro da economia, para que você tenha acesso àqueles recursos que você não tem. Então, às vezes você não sabe sobre economia, mas como você já investiu bastante na sua rede de contatos e amizades, você pode conhecer alguém que entenda muito de economia e suprir essa carência por você com o capital social que você já acumulou. E essa pessoa, por sua vez, pode ter menos capital social que você e ela pode, em troca de algum papo sobre economia com você, ela pode te pedir uma indicação de algum contato para algum serviço que ela precisa, sei lá, um fotógrafo para o casamento que ele tem programado. Então, todo tipo de interação que a gente vive hoje, a gente troca algum desses tipos de recursos, né? Que são recursos materiais ou imateriais, mas que na época que a gente vive, na era da informação, está tudo basicamente na tela do seu celular, né? Seja os seus contatos, seja o seu dinheiro, seja também a sua obra intelectual, pessoal, própria, né? Seja também a sua rede de interação política, seja a sua previdência, seja os seus contatos de clientes, tudo, né? Tudo está na tela do seu celular e tudo hoje são bits, são símbolos que a gente troca nessa rede. Então, esteja consciente daquilo que você tem mais abundância e descubra como transformar isso num produto, né? Numa experiência, num serviço e rentabilize esse recurso, esse acúmulo que você tem, trocando por outros bens e serviços na economia. E essa mensagem de hoje, nos vemos amanhã para falar mais sobre a gestão desses fundos. Um abraço. Ah, não esqueça de divulgar esses cursos, de compartilhar, se você está vendo o valor. E de conferir o curso de Gamificação de Finanças Pessoais que eu estou realizando presencialmente na cidade do Rio de Janeiro, na Jardim Digital, que é esse espaço de onde eu falo todas as noites para vocês. e confira. Um abraço.